Lenda urbana, esse é o nome da operação que a Polícia Federal fez hoje para combater quadrilhas que lesaram a Previdência Social. João Pedro Barrocas é o repórter. Antes do dia amanhecer, os agentes já estavam reunidos na sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio. Por volta das 5 horas, as viaturas partiram para vários pontos em todo o estado. Nesta rua em São Gonçalo, os policiais, armados com pistolas e fuzis, cercaram algumas casas e chegaram a pular uma grade à procura de um suspeito. Mas ninguém foi encontrado na residência. Os agentes também estiveram em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cerca de 200 policiais federais participaram da operação. E mais uma vez, o objetivo não foi divulgado para evitar vazamento de informações. No final da manhã, a Polícia Federal informou que os agentes foram às ruas para cumprir 37 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de crimes contra a Previdência. A Operação Lenda Urbana é resultado de uma investigação conjunta com o Ministério Público e o Ministério da Previdência Social. De acordo com as denúncias, advogados, despachantes e contadores atuavam de forma organizada para conseguir benefícios fraudulentos. Servidores do INSS também participavam do esquema, que causou um prejuízo de 6 milhões de reais à Previdência.